Toma bolete, toma! Sabe o que eu dança aí? Toma, 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 toma! Que é bolete! Só que então, gente, demorou! Toma bolete, danada! Que é bolete, quer? Que é bolete! Toma, 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 toma! Fala pra ela o que? Toma, danada! Toma, toma, toma! Toma, danada! Vem cá, vem, vem cá, vem cá! Vem cá, vem, vem cá, vem cá! Lame que, lame que, cola e chupa Meu piro, filho da puta Bolete é o caralho O negócio é bolo e fruta Vem cá, vem, vem cá, vem cá! Vem cá, vem, vem cá, vem cá! Lame que, lame que, cola e chupa Meu piro, filho da puta Bolete é o caralho O barulho é bolo e fruta Mas os caras da HB é só goiágue, gole e go! Quer gostar de bolete? Toma, toma, toma! Mas os manu do uísque não É só goiágue, gole e go! Quer gostar de bolete? Toma, toma, toma! Vou te dar-lhe um papo reto Sem neurose eu não me engano Que é bolete? Que é bolete? Que é bolete? Bolete e fruta de morango Me liga na minha letra Vem cá, na aceituação Mas que é bolete? Que é bruta? O negócio é o lucão Mandando pra sordeira Faz água e perguntei a puta Bolete é o que é... Mas o negócio é bolete? É bolete e fruta! Vem cá, vem, vem cá, vem cá! Vem cá, vem, vem cá, vem cá! Lame que, lame que, gole e chupa Meu peru, filho da puta! Bolete é o caralho O negócio é bolete e fruta! Então vai! Vem cá, vem, vem cá, vem cá! Vem cá, vem, vem cá, vem cá! Lame que, lame que, gole e chupa Meu peru, filho da puta! Bolete é o caralho O meu lado é o olho e fruta! Tão, 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 tão! Tá cansado? Uma salva de palma, boluquinhas, vai, pelo amor de Deus, viu! Isso aqui, ó! Não é brinquedo não, viu? Esse moleque promete! Esse moleque promete! Lucão! Sinistro! Obrigada 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 Moleque é sinistro Atenção MC de trabalho Se prepare www.funkbp3.net Só pancada Obrigada